Apatilou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 8, que traz por título O Dom de Interpretar as Línguas. É forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a Seadeb e também SejaDB, mas pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Presta atenção, toda sexta-feira às 9 horas e 5 minutos, isto é nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica. E na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, isto é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na sexta-feira já estou a lição de número 9, pois a lição de número 8 está no nosso canal desde a semana passada. O que é que você faz? Se você entra no nosso canal, clica lá em vídeos ou em playlist, e assim você terá acesso a todos os nossos vídeos, tá bom? De uma forma organizada. Só para o seguinte, se gostou, se inscreva no canal. Ah, vou aproveitar também essa oportunidade de lhe fazer um convite especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quem é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, vídeo-aula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9-8141-8544. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser receber os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar nosso grupo de informações, tá bom? Para quem quiser ser membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Porque aqui é assim, viu? É benção pura sem mistura. Sem demora agora, vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 8, dos pré-adolescentes, que traz por título, o dom de interpretar as línguas. Veja só, nessa lição nós estamos falando acerca do dom de interpretar, de saber o que está sendo dito, mas, no entanto, sem estudar, sem ter nenhum tipo de conhecimento, sem ter frequentado nenhum tipo de escola. É um dom que vem de Deus da interpretação. Mas já que estamos falando acerca de interpretação, eu estava aqui observando alguns versículos importantes contidos nesta lição. Por exemplo, destaco aqui alguns versículos importantes desta lição. A leitura diária ou a leitura devocional, né? Efésios, capítulo 1, versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Efésios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Atos, capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Ou seja, nesta lição tem vários versículos importantes acerca da interpretação, os dons espirituais. O que é que você vai fazer no final da sua aula? Deixe em torno de 10 a 15 minutos. Por quê? Você vai pedir que os seus alunos, preste atenção, seus alunos abram a Bíblia Sagrada e qualquer versículo que está na lição e eles vão precisar ler e trazer uma pequena explicação do que entenderam. É, meu irmão, é simples e prático. Veja só, terminou a sua aula, deixe em torno de 15 minutos. Você vai informar o seguinte, veja só, meus irmãos, eu estava aqui observando e nesta lição tem vários versículos importantes para o nosso entendimento. Por isso, cada um de vocês vai ter em torno de 2 minutos, de 3 minutos, para escolher um versículo que está na lição, vai procurar na Bíblia Sagrada, vai fazer a leitura aqui coletiva e vai nos trazer uma explicação. Mas calma, eu vou dar 3 minutos para vocês estudarem. E assim, cada aluno vai ter esses 3 minutos para procurar na Bíblia Sagrada a referência de Efésio, de 1 Pedro e assim por diante, para que possa aprender a procurar na Bíblia e também fazer a missão da Palavra do Senhor. Se você for ver aqui, seus alunos vão estar pesquisando, abrindo a Bíblia Sagrada, lendo e trazendo a interpretação do que eles entenderam da Palavra do Senhor. Tudo isso aqui, irmãos, motiva a participação dos seus alunos. Eu tenho dito aqui constantemente, não adianta você passar a aula toda falando, falando, falando. O que é que você faz? Abra a revista. Ah, professor, meus alunos não têm a revista. Pronto, você que é professor, então, pode pegar esses versículos que estão na revista, tá bom? Ah, professor, meus alunos não têm revista. O que é que eu posso fazer? Você vai pegar na sua casa, anotar em uma tira e um pedacinho de papel essas referências, tá bom? Pedacinho de papel, 1 Pedro, Efésio, Coríntios. Pronto, você vai pegar esses versículos, colocar no papel e levar para a sua sala de aula. Se seus alunos tiverem a revista, é melhor deixar a revista com eles, para que eles possam ler na revista e procurar na Bíblia Sagrada. Meus alunos não têm a revista. O que é que eu faço? Já leve o versículo em tiras, distribui para os seus alunos que eles estejam fazendo a leitura e também a explicação. O que não pode é você falar que não sabe fazer, que é difícil, que vai gastar dinheiro, porque aqui não gasta dinheiro não, viu? A minha intenção sempre é fazer de tudo, para que você possa aplicar a dinâmica sem gastar nada. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários, viu? Pergunta a você, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Prático e simples. Primeiro momento, você pode pedir que seus alunos estejam escolhendo um versículo da lição, eles vão precisar fazer a leitura e trazer a explicação na Bíblia Sagrada deles, tá bom? Se ninguém tem a revista na sua sala de aula, já leve o versículo tudo separado, em pedacinho de papel, você pode levar tanto o versículo, já pronto, escrito, ou pode levar também somente a referência, para que eles possam ler a referência e procurar na Bíblia Sagrada. Agora depende da sua criatividade. Eu tenho dito, minha intenção aqui é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa aplicar. Só o pé seguinte, gostou? Vai fazer? Vai modificar? Por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, assim você está me ajudando, irmãos. É uma luta estar aqui meditando, procurando informações, mas eu sou grato a Deus, irmãos. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo ler os comentários de vocês e respondo a todo mundo, viu? Pode observar, e se você colocar um comentário nesse vídeo, eu vou responder. E outra coisa, quem responde sou eu mesmo. Eu fico lendo todo mundo, eu fico compartilhando. A eita glória, maravilha, Deus te abençoe. Nós pensamos é te ajudar, você que é professor. Eu sei que às vezes falta conhecimento, falta material, falta estrutura, mas eu faço de tudo, para que as nossas dinâmicas sejam práticas, práticas fáceis de ser aplicadas, para que haja conhecimento, tanto da parte dos seus alunos, quanto também a sua. Amém? Por isso, te agradeço. Deus te abençoe cada vez mais, que o Espírito Santo, Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Ah, lembrando a você, viu? Se você quiser e puder também, nós temos aqui o nosso livro, onde nós falamos acerca de escatologia. Pergunta a você, quem é que gosta de escatologia, por gentileza, e deixa aqui, eu amo escatologia, viu? Eu gosto muito de escatologia, irmãos. Meu primeiro estudo de escatologia tem 20 anos que eu ministrei. Meu primeiro estudo de escatologia tem 20 anos. E depois de praticamente 18 anos, eu consegui escrever esse livro aqui, onde eu falo dos novos céus até nova terra, de uma forma descomplicada, uma linguagem bastante simples, mas eficiente. Irmãos, tem grandes mistérios aqui que foi colocado, mas de uma forma simples que você vai entender. Qualquer pessoa que leia o nosso livro consegue ter entendimento, tá bom? Esse livro está em promoção, com frete grátis. Esse livro está em promoção, porque está com frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse de adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo, tá bom? Se quiser também, na descrição desse vídeo tem o link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim receber os nossos materiais. Lembrando também que abrimos a nossa segunda turma do curso para professores da IBD. Se quiser estudar conosco o nosso curso, já sabe, o WhatsApp está passando aqui, na descrição desse vídeo tem o link, para que você entra no nosso grupo de informações para estudar no nosso curso. E veja, quem está no nosso grupo no WhatsApp tem uma promoção especial somente para quem está no nosso grupo no WhatsApp. Vem estudar com o pastor Giovanni Santos do canal Descomplicando da Teologia. A parte do senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau.